Salve, galera! Tema do vídeo de hoje é Carnaval e Pandemia, o que não te contaram. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável pra gente continuar esse trabalho. Note, tema do momento é a questão do carnaval, né? Se vai cancelar carnaval ou não, se vai ter cancelamento e por aí vai. Aqui em Pernambuco, Olinda e Recife, né? Que são as duas capitais mundiais do carnaval, já anunciaram o cancelamento do carnaval de rua, das festas e por aí vai. Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, tem vários blocos privados que tão mantendo suas festas, né? Tá tudo liberado, os camarotes aí, você entra nos sites, tão vendendo ingresso a rodo como se fosse nada. Meu amigo Eribaldo, ele até fez um tweet, ficou famoso, viralizou, viralizou, rodou o mundo. E que Eribaldo comenta que, pô, tão proibindo o carnaval de rua, liberando o carnaval privado, é pra pobre ser roteador de covid e ser vindo rico em festa privada, né? Então veja, vamos entrar logo de cara no debate. Primeira coisa, tem umas figuras aí de classe média que tem um desprezo por tudo que é popular e falam do carnaval como se fosse uma festa como qualquer outra. Tipo assim, ah, cancelou o carnaval, é tipo cancelar o jogo de futebol. E tipo, não, né gente? Assim, o carnaval, você gosta ou não, você acha bom ou você acha ruim, eu particularmente acho bom. O carnaval, ele é parte da identidade popular. O carnaval, ele é parte da brasilidade, da ideia, da noção de brasilidade. Ele não é só uma festa. E aí veja, você entra num debate do quanto é problemático essa identidade nacional que a classe dominante criou para o Brasil, né? Mas é muito difícil pensar na brasilidade sem carnaval e futebol, por exemplo. O carnaval, ele é parte da nossa identidade nacional. Ele é a maior festa do Brasil. O carnaval, ele só concorre com o São João, mas a nível do Nordeste. Porque, olha, no Nordeste brasileiro, o São João tem um peso menor, mas é o que mais se aproxima do significado do carnaval. Mas é um caráter mais regional, porque infelizmente, pra vocês aí do resto do Brasil, vocês não tem um São João, um São João foda? Feito a gente tem que, coincidentemente, o melhor São João do mundo também fica em Pernambuco, né? Coincidentemente. Então veja, então a primeira coisa, véi, quando a gente for falar do carnaval, a gente tem que entender o significado mais profundo, do ponto de vista histórico, dessa festa, dessa comemoração da identidade nacional brasileira. Segunda coisa, veja, véi, tem famílias que esperam o ano inteiro pelo carnaval, sabe? Tem famílias que, do carnaval, tiram sustento pra boa parte do ano. Você tem milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que dependem do carnaval. E aí, véi, vai desde catador, a galera que vende cerveja, que vende comida, a galera que trabalha fabricando fantasia, a loja que vende fantasia, não sei o quê, aquele pessoal que trabalha na construção de carros alegóricos, desfile de escola de samba, não sei o quê. A gente tá falando de uma economia, gente, gigantesca. O Brasil tá num período de recessão econômica, desemprego em alta, miséria em alta, pobreza em alta, fome em alta, aumento do custo de vida em alta, e não ter carnaval, de novo, é uma tragédia pra milhões de famílias em termos de emprego e renda. Então, essa é a segunda coisa. A gente tem que entender até a subjetividade das pessoas, porque, veja, porra, é foda, véi. A gente tá dois anos de pandemia já, sabe? A vida tá uma merda, a vida tá uma desgraça. E o carnaval, aquele momento cartático, né? Aquele momento de alívio, aquele momento que a gente esquece um pouco as dores do mundo. E aí, veja, não é alienação, não, viu, gente? Não tem problema de esquecer um pouquinho as dores do mundo, não, viu? Não sejam, inclusive, insuportáveis. É importante o momento de desopilar, o momento, sabe, de relaxar, de curtir, de dançar um frevo, de beber, de conversar, de beijar os outros. Eu não faço essas coisas, vou pro carnaval só pra ver o frevo, né? Mas, enfim, quem gosta de viver o carnaval plenamente? Só que dentro desse contexto, tem uma série de problemas, que é, há um falso debate no Brasil. Por que eu digo que há um falso debate? Veja, o Bolsonaro, representando a burguesia brasileira, porque senão foi loucura da cabeça do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro é doido, nem nada disso, porque o Bolsonaro não é doido, ele é fascista. O Bolsonaro, representando a burguesia brasileira, assumiu uma política negacionista e contra isolamento social real, contra lockdown, beleza. Então, os governos estaduais, gente, não defenderam o isolamento social real. Vamos fazer um debate aqui, concreto e realista. Gente, durante toda a pandemia, a gente vai fazer dois anos já de pandemia, não houve nenhuma mudança nos transportes. E aí, seja o governo de direita, seja o tal do governo progressista. Aqui em Pernambuco, por exemplo, não foi reduzido o tempo de espera dos ônibus, nem a lotação dos ônibus. Você pega qualquer estudo, vai mostrar que no Brasil, a categoria de trabalhadores rodoviários é auge de contaminação de Covid. Então, os ônibus, desde sempre, funcionam e funcionaram como roteadores de Covid-19. E é muito difícil você chegar pra seus aí, pra Dona Maria, e falar assim, não aglomere, fique em casa, pegue o ônibus lotado. Obrigado. Ô, Dona Maria, não pode ter carnaval, não. Se é que a senhora quer vender a sua cervejinha no carnaval, o seu isopor, mas não pode ter carnaval, não. Não pode aglomerar, não, por causa do Covid. A Maria vai dizer, e aí, menino, e meu filho, que pega um ônibus lotado todo dia pra ir pra trabalhar? Sai do Ibura, sai do Jordão, sai do Jabotão, não sei o quê, pra ir pro centro da cidade. Você vai dizer o quê pra essa pessoa? Ela tá errada? Não tá. Na essência do problema, saca? Aliado a isso, além de não ter uma mudança nos transportes pra evitar essa contaminação cotidiana nos espaçamentos dos grandes centros urbanos, você não teve uma política de renda séria pra garantir que a população consiga sobreviver e ter algum nível de isolamento social real, né? Sem trabalho, tá ligado? E aí isso não teve. Do ponto de vista do governo federal, porque mesmo o auxílio emergencial pago ano passado, 2021, foi muito baixo do que se precisava, e não teve dos governos estaduais e das prefeituras, sabe? A política de renda pra garantir a população sobreviver, garantir a população faça o mínimo de isolamento, você consiga atingir um índice de 80% de isolamento social que a gente nunca atingiu, ela nunca existiu no Brasil. Aí numa situação que você tem milhões de trabalhadores, desempregados, na informalidade, passando fome e não tem política de renda, é foda. É por isso que o discurso do Bolsonaro teve tanto apelo em vários setores da população de ah, não, tá acabando com os empregos, tá acabando com a economia, que, sabe, faltou o enfrentamento real da questão, e aí, claro, isso passa por uma série de questões, como, por exemplo, a vigência do teto de gastos, que dificulta o investimento público, mas aí, meu amigo, teve orçamento de guerra, teve vários debates, e faltou, esquerda brasileira como um todo, bater mais firme, na defesa de um auxílio emergencial mais amplo, de maior valor, para cobrir 80 milhões de brasileiros, 90 milhões de brasileiros, para garantir um real isolamento social. Aliado a isso, em vários estados, inclusive nos estados com governos progressistas, como Pernambuco, governo progressista, né, você não tem o básico de cuidados para combater a pandemia. Por exemplo, trabalhadores da saúde não tem o básico de equipamentos, não tem testes, como deveriam, não tem luvas, não tem máscara, tem um documentário da Fiocruz, que mostra que enfermeiras, no auge da pandemia, tinham que comprar do próprio bolso, máscaras, porque não tinha máscara adequada, sabe, não tinha máscara adequada para enfermeiras, no auge da pandemia, percebe? Até hoje, a gente não tem uma política de testagem massa, gente, não existe testagem massa no Brasil. Até hoje, a gente não tem uma política sistemática de acompanhamento, de contaminação comunitária. Então, uma política de, fazer uma política emergencial, de ampliar o papel dos agentes comunitários de saúde, de criar uma dinâmica política para a gente conseguir realmente mapear os casos, isolar, isso não existe no Brasil. E não existe nenhuma estrutura de política de saúde estadual. Não existe Pernambuco, não existe na Bahia, não existe no Ceará, não existe no Piauí, não existe no Maranhão, não existe em São Paulo, e por aí vai. Um terceiro aspecto, que também não é pouco, é que, porra, não, pandemia, use máscara, não sei o quê, mas tem várias pessoas que não têm água. A gente fala para as pessoas lavarem as mãos, mas a gente tem milhões de brasileiros que não têm água todo dia na torneira. No Ibura, no Jordão, na Linha do Tiro, na Favela do Amor, em Prazeres, em Barra de Angada, em Cajueiro Seco, enfim, são bairros aqui, bairros e ruas aqui de Pernambuco, comunidades, ou então na Rocinha, Capão Redondo, no Vidigal, enfim, bairros e comunidades e morros pelo Brasil afora, a galera não tem um básico de água, a galera não tem o básico de condições corretas de moradia para se estar com suspeito do Covid e ter isolamento social. Fala-se tanto da importância de usar máscara de álcool em gel, não houve uma política de distribuição real de máscara de álcool em gel para a população. PFF2, infelizmente, é um artigo de luxo. Não é artigo de luxo necessariamente no preço, embora seja um preço significativo numa situação de altíssimo desemprego, queda da renda, mas até de saber onde é que compra essa porra, como é que é, como é que circula, sabe? Então, no Brasil, nunca houve uma política real e eficaz de combate à pandemia e à circulação do vírus a partir de isolamento social. O que houve foi um esforço de vários governos estaduais de avançar a vacinação. Só que veja, gente, vacina sozinha não acaba a pandemia não, viu? Vacina é importante, tem que tomar vacina, por aí vai, tudo isso que vocês já sabem, mas vacina sozinha não acaba a pandemia. Ano passado, na metade do ano, tinha gente da mídia burguesa atacando a China, dizendo que o índice de vacinação da China estava muito baixo, que a China estava vacinando de maneira muito devagar o seu povo, que a China estava mais preocupada em exportar a vacina do que vacinar o próprio povo. Gente, a China fez o básico, o fundamental, sabe o que é? Meu irmão, mantém o isolamento social firme, rígido, uma política de testagem massa, monitoramento, interrupção da transmissão comunitária, e em paralelo vai vacinando, porque é fundamental avançar na vacinação e não deixar o vírus continuar circulando, porque quanto mais o vírus circula, mais tem chance de gerar variantes. Vocês já pararam para pensar que a maioria dessas variantes que estão aparecendo no mundo não vem da China, vem da Europa, por quê? Porque você tem na Europa índices de 60 a 70% da população vacinada, mas você tem, por vários motivos, 25 a 30% da população que não foi vacinada. Aí tem uma parte da população que está vacinada, tem outra que não está, o vírus está circulando, entra em contato, não sei o quê, variante pra caralho. Toda semana tem uma variante nova do Covid, tá ligado? Então assim, a vacinação é fundamental, mas a vacinação é parte de uma política. E aqui no Brasil, e aqui repito, mesmo parte dos governos ditos progressistas não foi feito básico, se demorou muito em várias cidades, em vários estados, se demorou muito para, por exemplo, fazer o básico, que é, pô, fechou as escolas, continua produzindo a merenda e distribuindo para as crianças, que não é distribuição para as crianças, porque a merenda é um elemento fundamental de segurança alimentar, quem conhece pouca realidade das favelas sabe que muitas crianças a merenda é o principal prato, a principal refeição do dia, isso demorou muito para acontecer. Aí manda as crianças para casa, vamos estudar pela internet, tem tablet, tem internet na região da pessoa, a CELP, que é a companhia aqui da energia elétrica, continuou cortando energia como se fosse nada por conta atrasada, demorou muito para se proibir o corte da energia elétrica e isso foi muito mais no papel, porque na minha casa cortaram a luz elétrica uns 5 meses atrás, quando a gente esqueceu de pagar uma conta, enfim, aí se perdeu e tal, e é isso, atrasou o pagamento da conta 20 dias, a CELP foi lá e cortou. Aí eu ainda perguntei, quando eu liguei para a CELP, eu falei, vem cá, mas não está proibido cortar a energia durante a pandemia? Não, senhor, não sei o que, para se eu quiser, tome o número do saque para fazer uma reclamação, tá ligado? Então, assim, a gente tem que fugir do falso debate, o debate não é se vai ter carnaval ou não, não pode ter carnaval, infelizmente, sabe, é isso, não pode ter carnaval, mas a gente não pode entrar numa lógica cínica de achar que, ah, se vacine, vacina, salva vidas, não tem carnaval e vamos esperar passar. Gente, isso significa, no máximo, proteger a vida de um setor da classe média, de um setor da classe trabalhadora de melhor salário e melhores condições de vida. Isso não vai impedir a propagação dos casos, a continuação dos casos, isso não vai impedir uma nova escalada do pico de mortes do grosso da população que está desempregada, que está sem dinheiro, que está sem renda, que está fodida. Se a gente quiser, realmente mexer nisso, criar uma política real de enfrentamento à pandemia e uma nova escalada de onda de mortes, a gente precisa defender com firmeza uma mudança radical no transporte público, fazendo com que, primeiro, os trabalhadores rodoviários tenham realmente cuidados por parte das empresas, tenham máscaras de verdade, PFF2, tenham melhores condições de trabalho, tenham acesso a álcool em gel, a condições de higiene, a testagem, as empresas têm que assumir o custo de testagem, sabe? Tem que reduzir, inclusive, turnos de trabalho, tem que ter cuidado para locais de descanso dos motoristas. Eu conheço os locais aqui em Recife, em Pernambuco, das empresas de ônibus, e, bicho, não tem o básico de água aí em muitos locais que os motoristas são o ponto final, né, das linhas de ônibus, é onde os motoristas se concentram em fazer a troca de turno. Muitos deles não têm nem água para os caras lavar a mão, tá ligado? Então, assim, primeiro, cuidados reais com os trabalhadores rodoviários, segundo, aumentar a frota, reduzir o tempo de espera e reduzir a lotação e criar uma política, inclusive, de distribuição de máscaras nos ônibus, subsidiada, paga pelo governo do Estado. Se não, é conversa. Segunda coisa, a gente tem que pautar uma política de renda para garantir a sobrevivência da população, especialmente, mas não só, evidentemente, a população envolvida com o carnaval. Não dá para fazer, feito em várias cidades aqui de Pernambuco que estão fazendo, ah, vamos pagar 200 reais por mês aos catadores de janeiro a março. Pelo amor de Deus, gente, quem é que consegue sobreviver com 200 reais por mês? Ah, nós vamos pagar mil reais aos artistas. Sim, sim, as pessoas não vão conseguir sobreviver com isso, então é uma política de renda real. o governador Paulo Câmara anunciou agora o que ele chama de o maior programa de retomada de investimentos, o maior programa de investimentos. O governador Paulo Câmara anunciou agora o que ele chama do maior programa de investimentos da história de Pernambuco. Governador Paulo Câmara, então quer dizer que existe um espaço fiscal para fazer um programa robusto, milionário de investimentos, meu amigo, política de renda básica para a população desempregada, para a população desassistida e para a população envolvida na economia do carnaval. Quer fazer graça construindo ponte, construindo viaduto, construindo não sei o que em ano de eleição com Pernambuco com o maior nível de desemprego do Brasil, com a região metropolitana com mais de 20% de desemprego e com o cancelamento do carnaval intensificando esse desemprego? Sabe? Como é que é isso, assim? Terceiro elemento, a gente precisa fortalecer uma política de saúde real, de testagem massa, de acompanhamento, de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de garantir o básico de materiais, de EPIs para esses trabalhadores e trabalhadoras. Precisa também parar de verdade de cortar a luz elétrica, garantir o fornecimento de água, garantir materiais básicos de higiene para a população mais vulnerável. Precisa, inclusive, reduzir a conta de luz. Atenção, isso passa para outro debate porque a CELP foi privatizada. Empresa para dar lucro, uma empresa ruim que dá um lucro bilionário para os seus proprietários, uma empresa que vive envolvida com acidentes, impostos e não sei o que, que morre gente e por aí vai, mas tem um debate para fazer que se a CELP fosse pública, era o momento do governo do Estado, entendendo a situação, baixar radicalmente a margem de lucro da CELP para reduzir o valor da conta de luz para as pessoas no que compete ao âmbito estadual. porque, enfim, tem regulamentações, impostos, taxas federais e por aí vai. E também levar a sério uma política de isolamento. Veja, gente, isolamento social, isolamento social. Ah, não, mas pode festa com mil pessoas porque vai ter comprovante e vacinação. Gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Como diria o craque neto. Tá de brincadeira comigo. Na moral, vocês estão no Brasil, a gente tá no Brasil, a gente não tá na China. Vocês estão indo mesmo para os lugares que estão pedindo comprovante e vacinação. Óbvio, só pediram comprovante e vacinação para mim três vezes. que foi na Câmara dos Vereadores de São Paulo, no Aljânia, que é o Bá Palestina e São Paulo, inclusive, muito bom. Enfim, assim que puder, que estiver tranquilo, vão lá no Aljânia. E no show de Siba, que eu fui há um tempo atrás. Fora isso, tá ligado? Óbvio, fui em shopping várias vezes, fui no aeroporto, no aeroporto, galera, máscara abaixo do nariz, tira a máscara para comer e não coloca. Ninguém de PFF2, gente tossindo, que só a desgraça parecia uma competição. parecia uma forma de comunicação, um tossia de lá, a outro tossia de cá, a outro tossia pra cá e, sabe, e ninguém comprovante de vacinação, fiscalização, as máscara, enfim, sem comentários. Então, sabe, não vai ter fiscalização nenhuma, real. O próprio governo aqui de Pernambuco, eu não sei como é que tá aí nos estados de vocês, o governo de Pernambuco falou que ia exigir teste, testagem, e comprovante de vacinação. Na moralzinha mesmo, assim, na moralzinha mesmo. Vocês imaginam um bloco de carnaval com duas mil pessoas, todo mundo fazendo testagem antes do dia do bloco, 24 horas antes, 48 horas. Fazendo testagem, e levando lá, comprovando de testagem, cartão de vacinação. Na moral, você que tá assistindo esse vídeo, você acredita nisso? E aí, veja, isso não é factível por várias coisas, dentre outras coisas, por exemplo, não tem um esquema público de testagem. Isso vai ficar muito a cargo dos laboratórios privados. E não sei se vocês estão acompanhando isso, mas disparou, gente, o valor de testagem pra Covid nos laboratórios privados, e o tempo de espera aumentou, por causa da demanda que cresceu de maneira gigantesca, e é isso, mercado privado aumentou a demanda, porra, aumentou o lucro. Vamos subir o preço das coisas. Então isso não vai funcionar, e é isso, lockdown é lockdown, isolamento social, isolamento social, não tem que ter festa privada. A gente entra numa dinâmica que é Dona Maria e seu Zé vão se sentir injustiçados e com razão, que é, porra, cancelaram o meu carnaval, cancelaram o meu homem da meia-noite, cancelaram o meu galo da madrugada, mas vai ter bloco privado em Olinda, ter bloco privado em Recife, que fuleiragem é essa? E é, gente, uma fuleiragem. É tirar o direito do povo, a sua, talvez, máxima alegria do ano. E fora isso, não se explica pro povo, trabalhador, vem cá, e por quê? O carnaval em fevereiro agora foi cancelado e o ano novo não foi, porque assim, até as pedras de boa viagem sabiam que uma festa do ano novo sem restrição, liberada, aglomeração do caralho, os casos iam explodir pós-reveião. Ou era novidade pra alguém? Percebe? Então a gente precisa entrar de sola nesse debate, mas a gente precisa entrar de uma maneira firme. A gente não pode entrar numa postura cínica de, ah, fica em casa e vacina. Não, porra. Tem que mexer no transporte, não pode aceitar do jeito que tá o transporte como grande roteador de covid. Tem que pautar uma política de renda básica emergencial mais ampla e mais robusta. Tem que pautar a garantia de fornecimento regular e sério de água, baixar o preço da conta de luz, ter uma política de segurança alimentar mais firme, proteger as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Percebe? Enfim, todo esse debate de, inclusive, garantir de maneira séria, de maneira responsável a sobrevivência das pessoas que dependem do carnaval, sabe? Pra ter suas condições materiais. E aí, é muito bom a demagogia, né? O prefeito do Recife, o João Campos, foi agora pra internet, apareceu na televisão, tem propaganda que é em Recife, tome a vacina e ganhe um caldinho, né? Porra, que legal, Recife, sei o que, você se vacina e ganha um caldinho na praia. Porra, gente, se fuder, bicho, foda-se o caldinho. João Campos, João Campos, qual é a política de renda da prefeitura do Recife pras pessoas que dependem do carnaval? Qual é a política da prefeitura do Recife pra criar uma dinâmica de acompanhamento mais sistemática dos casos da transmissão comunitária? Qual é a política do Recife pra incidir no combate à fome e no crescimento da insegurança alimentar? porque uma prefeitura como Recife tem um orçamento, uma capacidade institucional de ação maior. A gente não tá falando de uma prefeitura de uma cidade de 50 mil habitantes. Com todo o respeito, por exemplo, a bezerros, a gente não tá falando de bezerros, sabe, que tem 60 mil habitantes, um orçamento bem pequeno. A gente tá falando de uma cidade de mais de um milhão de habitantes. Percebe? Então, muito bom fazer graça na TV a... toma vacina e ganha um caldinho. E aí, veja, o prefeito de Recife, o João Campos e o prefeito de Olinda, o Lupécio, foram covardes porque fizeram assim, não, a gente vai cancelar o carnaval de rua, o carnaval público, mas o carnaval privado fica a cargo do governo do Estado. Não, pô, vai pra televisão, fala que é contra o carnaval privado, fala que tem que cancelar. Como o Paulo Câmara não é candidato à reeleição, né, deve sair candidato ao Senado, e aí tá todo mundo num jogo de deixa que eu deixo. E aí, as empresas privadas envolvidas nos blocos privados já tão fazendo pressão, fazendo declaração pública, parece aquele filme não olha pra cima, inclusive, assim, é, tem que manter o bloco privado que ele gera empregos, tá ligado? Meteoro, gera emprego. Então, tipo, não, é um debate sério e a gente tem que deixar claro pro povo trabalhador fazer esse debate de maneira muito irresponsável pra não se confundir com essa gente. Pra não entrar num falso debate, ah, toma vacina e fica em casa. Pô, não é só isso. Ah, não, mas bloco privado, dá pra ir porque é menos gente, gente, por menos gente, mil pessoas no período pandêmico. Vamos lá? Não dá, né, gente? Aí tem outras pessoas que levantam argumento. Ah, mas não pode ter carnaval, mas tá tendo futebol, tá tendo culto religioso, tá errado, tem que fechar tudo se a gente quiser sair dessa pandemia. Porque nessa perspectiva a gente não vai sair nunca da pandemia. Concretamente, é isso, sim. Nessa perspectiva isso vai perdurar, 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 e o Brasil vai ser um dos polos mundiais de geração de variantes. Se não já é, viu, que aqui com uma testagem o acompanhamento tá tão deficitário, eu acho que a gente não tem dimensão real do papel que o Brasil tá tendo enquanto uma coméia de variantes do Covid, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que tocar esse debate com muita seriedade, com muita responsabilidade e sem fazer concessão à demagogia e a discurso falso. A gente tem que falar pra classe trabalhadora não ficar repetindo palavras só pra gente de fique em casa e tome vacina. Precisa de muito mais do que isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolux Show, olhar as camisas da Bolivariana, os cursos da classe esquerda e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.